A Robatec é uma startup de soluções de hard ciência, de serviços de software para o agronegócio e possui muitas soluções inovadoras. Uma dessas soluções foi traçar um roteiro, um documento, um relatório sobre a inovação e a tecnologia na pecuária, onde estamos e para onde vamos. A nossa entrevistada do Agrotaco de hoje, a Gabriela Esteva, que cuida de conteúdos para a Robatec, vai explicar um pouco para a gente sobre essa pecuária, se estamos prontos para essa tecnologia do 4.0. Gabriela, conta um pouco para a gente sobre esse relatório que vocês produziram, onde estamos e para onde vamos nessa agropecuária. A gente pode perceber que essa tecnologia de 4.0 é um estigma que ainda foi criado no país, mas a gente está pronto para essa tecnologia 4.0. Como que a inteligência artificial e das coisas, mais o Big Data, entra dentro dessa inovação na agropecuária? Olá, Angela. É um prazer conversar com você. Falando sobre o report elaborado pela Robatec, Inovação e Tecnologia na Pecuária. Esse documento teve como propósito desmistificar um pouco dessas tecnologias e discutir com o pecuarista, não só com o pecuarista, mas com qualquer profissional do agronegócio, entusiastas, inclusive de tecnologia, se nós estamos ou não prontos para toda essa transformação que tem acontecido no campo. Comentando especificamente a respeito das tecnologias que você comentou, nesse relatório nós definimos quais são elas, como elas chegam no campo, como elas já chegaram na agricultura e vêm inovando na pecuária. Nós trazemos exemplos também, desmistificamos algumas questões e na opinião da Robatec, na opinião desse relatório elaborado, nós ainda não chegamos na agropecuária 4.0, na pecuária 4.0, porque não só a tecnologia faz essa transformação, mas a mentalidade do produtor. Então, educá-lo é fundamental para essa transformação. Trazê-lo para essas discussões da pecuária, como você disse, da inteligência artificial, do Big Data e também do blockchain é fundamental. Gabriela, o que a gente pode esperar para o futuro na pecuária brasileira? Há novos caminhos? Há espaço para algumas startups? Há espaço para uma inovação mais aberta dentro da agropecuária brasileira? Olha, Angela, na minha opinião, precisa existir. As startups vêm hoje revolucionando e criando tecnologia em uma velocidade absurda. A gente trabalha nesse meio, nesse ecossistema e percebe muitos empreendedores criando a todo momento e ansiando por entregar esses resultados, entregar essas tecnologias ao produtor da pecuária. Então, muitas dessas inovações que eu comentei com você, dessas tecnologias, são desenvolvidas por startups, que são empresas que criam tecnologia de forma repetível, escalável e que vivem em extremo risco. Então, o pecuarista precisa estar pronto para absorver essa tecnologia que vem desses empreendedores brasileiros e precisa estar pronto também para colaborar. A resposta do pecuarista às tecnologias que ele consome é fundamental. Isso nos engrandece e nos traz insights para criar novas tecnologias. Então, eu espero que o pecuarista possa olhar esse report como uma fonte de boa informação e também uma fonte de atualização do que existe, como a gente colocou no título, onde nós estamos e quais as tendências. Como vai ser o futuro da pecuária? A gente também trata sobre isso no relatório. Gabriela, conta para a gente, como o pecuarista hoje no país pode ter acesso a esse relatório? Bom, Angela, para acessar esse relatório que é gratuito, foi elaborado com exclusividade para a pecuária, 100% foi elaborado pela ArrobaTec, ele pode acessar pelo nosso site. Então, entrando em tecagr.com, ele tem acesso ao relatório, baixa como PDF, estuda, lê no ritmo que quiser. É de forma gratuita, como eu já disse. ArrobaTec 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 ArrobaTec